12 horas e 24 minutos, você vai pra lá Ed, que eu tô aqui, me concentra aqui, isso, fica aí, 12h24, menu saudável, no ar. E vocês estamos preparados para fazer a super receita, 12h24, a gente tem 5 minutos, hein, pra fazer a nossa receita, vamos lá. Vamos lá pessoal, então, nós vamos ensinar aqui, né, os peitinhos de soja, e eu já tenho aqui a carne de soja, que está aqui, que eu trouxe de casa, já cozida. Pois é, você cozinhou, você não deixou de molho. Não deixei de molho, eu cozinhei na panela de pressão e eu já vou aqui temperar essa minha carne. Olha aqui, ó, ela in natura, sem o cozimento, e aqui, ó, cozidinha. Aqui é in natura, tá, que ela vem assim, fica durinha, e quando cozinha na panela de pressão, que a gente cozinha 10 minutos na panela de pressão, tá, aí ela já fica cozida e agora eu vou temperar ela aqui, pra ela ficar bem saborosa. Vai refogar. Isso, nós vamos refogar com azeite, alho, tá. Aqui é a receita, churrasquinha de gato não, de soja. Churrasquinha de soja, pra você que não está podendo comer carne, ou que você não quer comer mais carne, quer ter uma alimentação mais saudável, né, Márcia? Livre de origem animal. Isso. E aí nós vamos pegar essa carne e nós vamos refogá-la, ó, pra ela ficar bem sequinha. E sobe o cheiro, gente, você nem sabe. Nós vamos refogar pra ficar bem sequinha. Depois disso aqui, é muito simples, eu vou fazer só pra demonstrar, porque eu já trouxe pronto, né, Márcia? E aí, pessoal, eu vou fazer aqui, é colocar a minha cebola, porque nesse espetinho, a minha opção é que... Mas é essa daí mesmo? É essa aqui, eu vou colocar a cebola também, já vou refogar os legumes todos juntos. Porque na hora eu só faço montar. Ah, isso. Agora, esse legume aqui, depois que você refogou, tu levou pra mais algum lugar? Não, só fez montar aqui. Não, só faço montar. Esse, esse, a carne de soja, gente, ela vai pro forno, tá? Depois daqui, Márcia, leva pro forno pra ficar bem enraçadinha. Mas se você não quiser levar, você tem que deixar ressecar bem. Pra ficar bem sequinha, aqui mesmo na frigideira, tá? Na panela, né? Na panela. Aí ela colocou a cebola cortada em pedaços grandes pra poder botar no espeto. Tomate cru e tem uma cenourinha que tá cozida. Tem uma cenourinha que já está cozida, que eu vou estar colocando aqui também na nossa frigideira, aqui na nossa panela, tá? E é isso. Esse aqui aí, como eu falei, em casa, né? Você vai ter um tempinho mais, aí você vai deixar ficar bem torradinho, Márcia. Porque é pra pegar bem o gosto das verduras, né? Isso. Coloca o shoyu, o shoyu, que leva aqui na receita. É o sabor que você quiser. Se quiser mais salgadinho, mais shoyu. Se quiser menos? Se quiser um sabor bem mais natural, menos shoyu. Porque o shoyu, ele salga. Eu tô vendo aqui o sal do Himalaia também aqui. A gente também coloca sal? Se você não, isso aqui é só se você não quiser utilizar o shoyu. Como eu tô utilizando o shoyu, eu não tô utilizando aqui o sal. Tá ok? Isso aqui é colorado. E esse daqui é a páprica doce. Eu tô usando a páprica doce, mas quem quiser... Eu sou da época que eu ainda cozinhava com colorau. Pode utilizar o colorau, tá? Não é mais colorau, é páprica doce. É páprica doce, pra ficar bem cor de churrasco. A nossa carne de soja fica com um gostinho... Boa pergunta. Com cor de churrasco. Olha, o nosso tera-aspectador que tá ouvindo o programa lá do suíte, Cristiano Loureiro, que também assiste o programa, obviamente, está perguntando se ele pode usar a páprica picante. Porque tem a páprica doce e a páprica picante. Muito bem. Olha, a gente tá de parabéns. Realmente existe. Aplausos. A páprica... Parabéns. Arrasou, bonita. Existe a páprica doce, existe a páprica defumada, que fica com sabor de defumado, e a páprica picante. Pode utilizar. Se ele gosta de um sabor mais picante, não tem problema. Cristiano Loureiro, existe colorau picante? Põe a pimenta dentro. Esse aqui é o picante. Olha como ele já tá ficando, Márcio. Ele tá ficando bem... Olha aí, gente. Você vira só um pouquinho ali, pra ali. Aqui, olha como ele tá ficando. A nossa carninha já tá ficando com a cor de churrasco, né? E os legumes já tá ficando bem macios pra eu colocar aqui no espetinho. Então aí depois a gente pega e coloca no espeto e fica assim. Isso, aí coloca no espetinho aqui, que eu vou já colocar aqui pra gente demonstrar, né, Márcio? Eu esqueci com quanto a gente começou, diretor. Já me perdi no horário. Eu já tô... Já se perdeu no horário, né? Me perdi. Ai, ai. Vamos lá. Aí nós vamos colocar... Eu coloquei a luva errada. Colocou? Foi? Vamos lá, diretor. Já tá finalizando. Vamos colocando aqui, ó, os legumes, intercalando legumes, tá? Cebola, tá bom? E a carne. Na casa de vocês, que vocês tenham mais tempo, aí vocês podem fazer... Deixar a carne fritar bem fritadinha, ficar bem bonita. Lembrando que se você quiser a Ed em casa, ensinando essas receitas aí na sua cozinha, com o que você tem na geladeira, que é muito importante isso, você liga pro nosso telefone 33073951, deixa mensagem no WhatsApp também, dizendo, eu quero a Ed aqui em casa, eu quero o menu saudável aqui em casa, que a Ed vai lá na sua casa, na sua house dência, fazer a receita lá. Isso mesmo, Márcio. Olha, já está aqui o nosso espetinho, delicioso. Vai pro forno e ele vai ficar saboroso. Eu já posso experimentar. Esse molho aqui é um molho de abacate, que tu já ensinou aqui, né? Sim, já ensinei aqui. Vamos ver esse tamanho. Aham. E eu ainda trouxe aí, Márcia, um molho e trouxe a farofinha de milho, deliciosa. Vou comer a farofa também. Chama a vieta do Agora Premiado. Vamos então pro Agora Premiado. A gente vai lá pro Cidadão 10. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Diz Ed. Alô? Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou! Eu aprendi com a Márcia. Ganhou! Muito bem, parabéns. Quem tá falando? Talisson. Hum? O Talisson. Talisson. Você ganhou dois vale-almoços lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, pra experimentar essas gostosuras saudáveis da Ed. Isso mesmo. E se você quiser que a Ed vá na sua casa, mande uma mensagem no WhatsApp. É o seguinte, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, Quero que a Ed venha me ensinar uma receita no quadro menu saudável. E aí a gente vai até a sua casa com o que você tem na geladeira, que é a nossa querida Ed, na comunidade. Tu sabe que tu vai pra comunidade, né Ed? Sim, vou sim. Ela adora isso. O maior prazer é poder ensinar e as pessoas vão poder degustar a nossa alimentação. E quem não será exclusiva só para mim. Não serei só eu que degustarei a nossa alimentação saudável. Tá bom? Então você que tá indo, obrigada Thales, fala com a nossa produção, vem buscar amanhã. Na próxima quarta-feira tem mais Ed. Tem mais Ed, sim. E em breve Ed na comunidade com o nosso quadro menu saudável. Agora vão chamá-lo. Obrigada, viu Ed? Eu que agradeço. Emerson Santos, é com você. Já estou de volta, Márcia. E aqui tem uma telespectadora que quer mandar um beijo pra você. Márcia, um beijo pra você. A gente nos assiste você todos os dias. Sou tua fã, viu? Eu espero chegar esse dia pra mandar um alôzão. E o menino acho que vai trabalhar com comunicação. O menino tá puxando o meu microfone. Vamos aqui na sua casa aqui. Agradecer a sua audiência, a sua participação aqui no bairro Vila da Prata. Vou entrar aqui na sua casa. Minha amiga, é o seguinte, eu quero saber qual é o nome. Você mora aqui, né? Qual é o nome. Ele quer falar. Menino, deixa eu falar, menino. É o seguinte, qual o nome do nosso diretor? Está de volta, nosso eterno diretor do programa Agora. Ivan Nascimento. Tem certeza? Tem, na sua luta. Então manda beijo pra ele. Beijo, Ivan. Pronto. O nosso poderoso chefão ganhou. Ganhou aqui o prêmio da Loja Variedade Salmo 91. Muitíssimo obrigado, minha amiga, pela sua companhia, pela audiência. Foi meu aniversário quinta-feira. Então pronto, já ganhou presente, viu? Dia 5 de abril. Então pronto, programa da comunidade com variedade Salmo 91, menino. Menino quer falar, olha aí. Olha aí como ele quer falar. Obrigado, tá bom, minha amiga? Seguinte, gente, vou ficando por aqui sexta-feira. Eu estou de volta com o programa, com o quadro na minha casa. Agora com muitos prêmios da Loja Variedade Salmo 91. Márcia, volto contigo aí. Diva da comunicação é contigo. Obrigada, Emerson Santos. E o pior, eu estava lá comendo ainda. Aí o diretor, bora, ele vai te devolver. Estou ainda engolindo aqui a comida. Olha só a bagunça que está. Olha a outra fotógrafa. Veio aqui pra tirar foto. Já está comendo o churrasquinho também. É uma festa. E, gente, deixa eu dizer uma coisa pra você. Todos comem. Todos. Não tem esse negócio de, ah, é comida saudável, eu não vou comer. Não tem carne. Todos comem. Carlinhos comem. O Natão já está pedindo a parte dele aqui. Maurício, todo mundo come. Porque é uma comida delícia. Vai, te acaba, enquanto eu vou chamar aqui. Olha a Vanessa comendo. A gente é magra, coitada. 12 horas e 33 minutos. Solta essa sirene ali tardinho. Porque 60 quilos de maconha do tipo Scank foram apreendidos na manhã de hoje em uma embarcação no porto da Manaus Moderna. A droga vinha de Itefé. E ontem a polícia conseguiu prender duas pessoas no centro que estavam de posse de 16 quilos de maconha. Tudo isso, quem traz ao balanço do Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno? É isso mesmo, Márcia. Nós vamos falar de dois casos envolvendo aí, né, a apreensão de entorpecentes. E olha só. Nesse primeiro caso que a gente vai falar aqui agora, Márcia, olha só. Esses dois aqui, ó, Eric Marcos Lira Guida, de 22 anos, e Josilene de Lira Bezerra de Souza, de 41 anos, foram presos na noite de ontem, ali no centro de Manaus, nas proximidades da Eduardo Ribeiro. Eles foram pegos, Márcia, olha só, com 20 quilos de entorpecentes de maconha aí, né, do tipo Scank. De acordo com a polícia, eles receberam denúncias anônimas, né, informando aí que a dupla iria receber essa quantidade de drogas ali pelo centro de Manaus. Já nesse segundo caso aqui, Márcia, a gente tá vendo aqui muito tablete, né, de maconha do tipo Scank, foi apreendido dentro de uma embarcação ali no porto da Manaus Moderna. É um trabalho aí, né, que a polícia faz constantemente aqui, ali pelas proximidades do porto. Mas quem vai explicar melhor pra gente sobre todas essas apreensões e a prisão aqui da dupla é o doutor Paulo Mabinier, da DENARC. E, doutor, os dois já estão aí envolvidos com o tráfico de drogas aqui na capital? Como é que é? É, tínhamos uma investigação e nós sabíamos que eles iriam receber uma droga no centro da cidade. É, não conseguimos pegar no momento que ele recebeu, mas logo depois que ele já estava de posse da droga, as nossas equipes fizeram a abordagem e ali nas proximidades da capitania dos portos conseguimos fazer a detenção deles. No carro tinha 16 quilos de Scank. Eles foram presos e autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Num segundo momento, fizemos uma abordagem de rotina na Manoar Moderna, nas embarcações e em dois barcos oriundos de Tefé. Num deles a gente conseguiu encontrar 60 quilos de maconha do tipo Scank também, que estava condicionada em caixas de panelas. E aí, até agora, não se sabe quem é o dono dessa droga, pra quem ela iria? Em relação à droga da embarcação, não temos ainda esse dado. Mas no decorrer da investigação, a gente deve chegar com certeza nesses autores. Tá certo, então muito obrigado pelas suas informações. Doutor Paulo Maviniê, aqui da DENAC. E olha só, a gente vai tentar conversar aqui com a dupla. Eu queria saber da Joselene, eles estão que nem minhoca escondidos aqui, né? Joselene, me diz uma coisa. Você já trabalha com tráfico? Como é que é? É, Eric, tem alguma coisa a falar? Bom, eles estão aí, né, mudos e calados. E eles vão pagar pelo que eles fizeram, né? Aí vão ter que explicar bastante pra justiça de onde é essa droga, pra onde iria. E com certeza esses aqui também, os donos dessa grande quantidade aqui dos 60 quilos que veio lá de Tefé, deve ser encontrado logo, logo. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente traz aí esse destaque de mais uma grande apreensão da delegacia especializada em narcotráfico, no combate ao narcotráfico. Olha só, deixa eu trazer pra você que tem do outro lado. Gente, aconteceu! Os deputados estaduais prometem acionar a justiça pra tentar vetar o decreto do governador Amazonino Mendes que dobrou mais de 100%, dobrou os salários dos secretários do alto executivo. Quem vai trazer aí os destaques e vai explicar pra gente que história foi essa é o Juscelio Paiva aqui na tela. Juscelio. Marcelas, mal assunto que continua repercutindo aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas ainda é o decreto 38.853 que foi publicado no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira onde o governador Amazonino Mendes garantiu aí o abono que dobrou o salário dos secretários e também dos secretários executivos e diretores de fundações estaduais. Ou seja, significa dizer que o salário de um secretário que era de R$ 13.500 vai saltar agora para R$ 27.500 mensais. E isso gerou polêmica aqui na casa, inclusive teve parlamentar que já pediu aí assinatura de outros parlamentares para cancelar esse decreto feito na última segunda-feira pelo governador Amazonino Mendes. Inclusive hoje nós conversamos mais cedo com o presidente da casa, o deputado estadual Davi Almeida que prometeu até acionar a justiça. Nós vamos buscar o diálogo, caso não consiga o diálogo, a Assembleia sempre quer o diálogo a Assembleia não quer buscar briga, confrontos, de forma alguma nós queremos o diálogo que seja feito o que determina a lei, o que determina a Constituição o Poder Legislativo detém a primazia nessa matéria de aumento salarial dessas prerrogativas precisam ser tratadas aqui dentro do Poder Legislativo e nós não iremos abrir mão dessa nossa prerrogativa. Reajuste, aumento de remuneração, isso só pode ser dado através de lei específica Isso está no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal Como o Executivo extrapolou, o Legislativo pode sustar esse ato que foi além da lei Nós conversamos também com o deputado de oposição José Ricardo do PT Ele é quem está colhendo as assinaturas dos outros parlamentares para pedir a anulação do decreto antes que qualquer documento seja encaminhado ao Ministério Público do Amazonas E ele disse que fez um levantamento por alto e que os gastos aos cofres públicos por ano com esse abono dos secretários pode ultrapassar os 12 milhões de reais por ano Porque o correto seria ele atualizar pela inflação o salário dos secretários encaminhar um projeto de lei para a Assembleia E a questão em si sobre o valor, porque isso tem um impacto financeiro Nesse formato que ele aprovou, isso vai dar em torno de 11 milhões de reais até o final do ano de gastos só com os 30 secretários e mais subsecretários de cada secretaria Nós também conversamos com o deputado da situação, Adjunta Afonso, do PDT E ele disse que concorda com esse reajuste já que o abono já vinha sendo prometido desde o início da gestão do governador Amazonino Mendes Eu acho que o governador, desde que assumiu em janeiro ele identificou que os secretários ganham muito pouco Imagina aqui um deputado que tem um salário aqui de 25 mil e que vai para ter um secretário para ganhar 13 mil reais Ele identificou isso que há vários anos não eram corrigidos e talvez por uma forma de um período eleitoral já não mais permitiu o envio da lei ele deu de forma de abono, que é uma prerrogativa dele que certamente quando passar o período eleitoral ele vai mandar uma mensagem para a Assembleia aprovar e esse abono será convertido em salário Márcia, nós vamos continuar acompanhando essa repercussão não só aqui na Casa Legislativa, mas também vamos ouvir a população e mais detalhes da repercussão desse reajuste aos secretários pelo menos 30 secretários de Estado do governador Amazonino Mendes que ganharam esse abono aí, que dobrou o salário deles nós vamos ouvir a população e mais detalhes sobre essa repercussão aqui na capital a partir das 18h20 da noite no Jornal em Tempo Eu volto com você aí no estúdio, Márcia Obrigada, Juscelio Paiva Só para você entender, existe um portal que é chamado Portal da Transparência do Governo do Estado Você pode consultar, eu posso consultar, qualquer pessoa pode consultar No Portal da Transparência você vai ver todos os salários de todos os funcionários públicos, inclusive dos secretários de todas as secretarias Só para você entender como é que ficou, está aqui o decreto-lei e está aqui os abonos concedidos Você está vendo aí 14 mil reais para o secretário de Estado secretário-executivo, secretário-executivo adjunto, diretores intermediários Olha só os valores dos abonos Esse valor é somado ao salário que está lá no Portal da Transparência que você vai ver o salário desse mês do secretário estadual de Saúde Francisco Deodato, 13 mil reais brutos Eu vou pedir aqui para o Cris colocar, Cris separou aqui para mim Olha ali, governador do Estado do Amazonas exercita competência, confere o artigo tal Concedeu o abono assodadamente Está aqui, Francisco Deodato Guimarães Salário dele bruto, 17.915 Eu não estou inventando Isso aqui está lá no Portal da Transparência do Governo do Estado Governo do Estado do Amazonas Abono, secretário de Estado, é o cargo dele 14 mil reais Esse é o total do salário bruto do senhor secretário de Saúde 31 mil 915 reais, 95 centavos Só para você ter uma ideia Só para você ter uma ideia E a gente está aqui há duas semanas mostrando filas Que estão de pessoas que pedem socorro Para poder sair das filas e conseguir consulta Nós temos uma nota da Secretaria de Estado da Saúde Que está dizendo aqui Que está tentando resolver a situação das consultas Para que as consultas não aconteçam mais por fila Só pelo sistema, pelo SISREG E destaca que esta administração da Suzana Assumiu há pouco tempo E está trabalhando com empenho Para mudar o cenário que recebeu da saúde Conceder abono Que vai gerar um custo de 11 milhões De 12 milhões de reais É trabalhar com empenho por estas pessoas Que estão na fila do serviço público Que estão na fila querendo consulta Isso é trabalhar com empenho? Trabalhar com empenho é contratar emergencialmente uma empresa Para fazer pelo menos um todo Para que essas pessoas não fiquem no sereno Jogadas desse jeito Trabalhar com empenho é pegar 12 milhões de reais E contratar de emergência especialidades Como urologia, dermatologia, ortopedia Para poder atender essas pessoas Cardiologia para atender essas pessoas Isso é trabalhar com empenho Reverter 12 milhões em contratação de médicos especialistas Para aumentar a oferta de consultas Para que essas pessoas sejam atendidas E não precisem esperar 3 anos por um especialista E se trabalhar com empenho? Fico indignada com isso Porque eu pensei sinceramente Que isso aqui não fosse mais acontecer Eu sou cidadã É o meu dinheiro público que está aqui sendo investido E eu como cidadã me indigno Com essas imagens que você está vendo desse lado aqui 31 mil reais o salário Para essas pessoas E é só um É só um Nós estamos falando de 30 secretários Para a gente ver isso aqui todos os dias Trabalhar com empenho é investir o dinheiro No atendimento a essas pessoas E não conceder a bônus salarial Que chega a 31 mil reais o salário Só para deixar aqui claro E outra Só para encerrar o nosso programa da comunidade Essas pessoas são da confiança do governador Elas deveriam estar aqui cumprindo uma missão De fazer o numus público De fazer a atividade pública Da melhor forma possível Não é só dinheiro que reja essas pessoas E a gente vê de anos Um serviço que eles reclamam aqui Dizendo que é de outras administrações E isso aqui também é de outras administrações Como era o reajuste salarial dos professores Que colocou a maior dificuldade para poder conceder E ele resolveu isso aqui nessa administração Porque ele quis Eu encerro o programa da comunidade São 12 horas e 45 Amanhã tem mais Tchau 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 Tchau